Você aí que curte aquarismo e tá afim de acompanhar a montagem e a evolução de um aquário marinho do zero? Então se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e bora pro vídeo! Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Desta vez aqui, eu vou estar apresentando aqui essa engenhoca que eu comprei aqui no Mercado Livre. Como o aquário agora já tá evoluindo bem, eu tô cheio de peixe, já são os meus xodós aqui. Então eu quero proporcionar uma alimentação de boa qualidade pra eles. E aí a gente, filho de Deus, a gente come pizza, eu tô querendo proporcionar aqui umas artêmeas para os peixes aqui, pelo menos uma vez por semana. Então eu adquiri aqui, essa ferramenta aqui, que é de acrílico aqui, eu comprei lá no Mercado Livre, pra fazer a eclosão de artêmea. Aí eu adquiri mais esses cistos aqui, eu não sei se a qualidade é boa ou não, mas eu adquiri tudo lá no Mercado Livre. Essa artêmeira aqui, ela vem com essa lumináriazinha ali, a fonte. Aí a bombinha aqui, eu tive que adquirir separadamente. E aí minha ideia é o quê? Eu vou tentar fazer a eclosão de artêmea. Aqui, como eu mesmo faço minha água pro aquário, então eu tenho a água de RO, eu tenho o sal. A ideia é tentar fazer a eclosão de artêmea aqui, e aí enriquecer a artêmea e dar uma vez por semana. E aí se eu conseguir fazer a eclosão, tudo certinho, porque eu nunca fiz isso na vida, já dei uma olhada por aí no YouTube. E aí eu vou tentar fazer aqui o enriquecimento dos náupulos, usando vitality. E aí eu vou tentar fazer essa eclosão das artêmeas pra oferecer pros peixes aqui, pelo menos uma vez por semana. Então eu vou fazer o teste aqui pela primeira vez, estou apresentando aqui os produtos. E aí eu vou colocar aqui a água, colocar os cistos, e aí eu vou deixar lá aerando, a bombinha ligada. E aí depois da eclosão, fazer esse enriquecimento até dar para os peixes. E aí eu faço corte no vídeo aqui, se deu tudo certo aqui, e aí eu pego e mostro aplicando lá os náupulos de artêmea lá no aquário. Beleza? Então valeu, e depois do recorte aí eu volto. E galera, já coloquei aqui, ligado na bombinha. Enchei aqui na lavanderia, aqui em cima da bombona aqui. Bombinha aqui. Até que não tá fazendo tanto barulho não. Tá ligado ali. Tá formando bastante bolinhas. Eu espero que meu cachorro não venha aqui curiar o barulho, né? Senão vai ter um desastre. Aí agora, vou colocar os cistos ali. É bem improvisado mesmo. O clima aqui no ABC Paulista tá bem quente. Então, deixei aqui na lavanderia mesmo. Não vou colocar aquecedor nem nada. Dizem que é para manter até os 26 graus, né? A água ali, eu acho que deve estar em torno de uns 25, mais ou menos. Que eu utilizei minha água de reposição. Aí eu misturei o sal. O próprio sal que eu utilizo no aquário. Então, vamos ver, né? Deixa eu colocar os cistos agora. E já volta aí. Aí agora eu coloquei uma colherzinha de chá de cistos. Deve estar dando para ver aí, né? Não sei se a quantidade é boa ou não. Tudo é um teste, né? E aí agora eu vou colocar a luminária que veio aqui. E vamos deixar ligado aí. Entre 24 e 48 horas já é para ter eclodido todas. Fazendo a eclosão. Aí a gente faz aquele processo lá com vitality de enriquecimento. E depois dá para nossos peixes. Então, bora aqui colocar a luminária. A luminária aqui já está em mãos. Vou tentar fazer aqui. Bora lá para ver. Luminária. Bora ligar. Luminária. Aí. Já está. A luminária é acesa. Bom. Vou deixar aqui rolando. E aí eu faço um corte aí no vídeo. Aí vamos ver se deu tudo certo. Valeu. Aí galera. Eu acho que aqui deu certo. Várias artêmeas aqui, né? Os náupulos aqui. Eclodiu. Agora vou colocar um pouquinho de vitality aqui. Para enriquecer os náupulos. E vou ver como eu vou fazer para tirar daqui agora. Dá para tirar ali por baixo. Mas não sabia que ia dar essa quantidade toda aqui. Eu vou ver o que eu vou fazer com tudo isso aqui. Não sei se eu já jogo tudo para os peixes. Se eu congelo. Mas a ideia. A ideia era essa galera. Tentar pelo menos fazer esse processo aqui. Uma vez por semana. Cada 10 dias. Para estar fazendo essa diferenciação de alimentação aí. Para os nossos peixes aqui. Está bem bacana aqui. Funcionou legal. Ficou em torno de dois dias. Eu acho. A Herandro. Hoje é terça. Coloquei no domingo. De noite. Isso aí. Quase dois dias. Então. Reclosão de artêmea aqui. Realizada com sucesso. Quem curtiu o vídeo aí. Não deixe de se inscrever no canal aí. Deixe seu like. Valeu.